Fala rapaziada E aí, Zoi? Fidon, né? Cara Pegar a bota 30 segundos para a liberação das tropas Sua verdade está nas trevas Cara, quem é o toro? Ah, não é? É que... Eita, caralho Peguei a FB, está bom Está bom demais, porra Não tema o caminho obscuro Ele vai chegar aí agora Perdeu já um farm Cara, então, beleza Vou fazer isso aqui mesmo? Ah, está ficando assim Hum, vacilei Era para ter feito isso daqui, ó 30 de dano e 10 de letalidade Ah, deve ter feito isso aqui, ó 10 de aceleração Ia ter sido... Melhor contra o... O... O Jaka Desafio está... 9 de farro Toque 6 Gr Covid Peguei a FB Nooono nool Esse IC salvou demais, velho Cê está doido? Eu tô trolando aqui. Vai chegar ali agora, será? Chegou, cara, ali sim, mano, na moral, você é bote, manda aqui, ó, salvou ele, moleque bravo. Porra, salvou ali, não, filho? Tá maluíro! Perdiu um milho. Perdiu um milho. Perdiu um milho. Perdiu um milho. O que eu fiz não pode ser desfeito. Dá pra fechar? Dá. Daqui pra cá, né? Espada. A verdade é que ela está na estrela. A verdade é que ela está na estrela. Na moral, aquela skin, aquela que o Lissi me deu, porra, fez toda a diferença. E era pra ele ter vindo, né? Cara, eu não vou ficar que a ult dele com a ult do Scar, não dá ruim pra mim. Eu vou fazer... Não, comprei bota. Acho que vou fazer isso aqui logo. Adiantar um pouco a build. Não, comprei um caminho escuro. Não, comprei um caminho escuro. Não, comprei um caminho escuro. E aí... Desafios que não podem escuro que elas. Encontre a verdade. E aí... E aí... A barricada cairá em breve. A barricada cairá em breve. Não sei o que eu estou fazendo é muito errado. Felicitamente. A barricada cairá em breve. A barricada cairá em breve. A barricada cairá em breve. Tem. A barricada cairá em breve. A barricada cairá em breve. A barricada cairá em breve. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom.